Máximo Coupe É minha opinião, não é de você E aí, estamos trazendo para vocês uma novidade com a Sento Corsa Atualizou, acho que foi na sexta ou quinta, não me lembro agora Atualizou, foi na sexta, eu acho Pois é, ele trouxe o famoso Mercedes Asa de Gaivota Asa de... Asa de Águia É, o Asa de Gaivota, o famoso Estamos aqui jogando em Number Green Eu não conhecia, cara, esse carro Na verdade eu conhecia o Mercedes SLS Mas eu não sabia que ele era conhecido como Asa de Gaivota É, ele é conhecido como Asa de Gaivota Porque será, né? É porque ele é um... Como é que eu posso dizer? Não é um remake, né? Como é que eles falam quando eles fazem o carro Novo, parecido com um velho Que já existe É um reboot É uma remasterização Remasterização de um veículo É uma remasterização de um veículo antigo da Mercedes Cara, que tinha a Asa de Gaivota E eles trouxeram para os mundos modernos Trouxeram para a versão SLS O Mercedes Muito foda Eu achei que a Asa de Gaivota Era porque ele abriu o aerofólio sozinho É, ele abre sozinho E também tem a Asa de Gaivota da porta É o primeiro carro E é o único, acho, desse modelo aí Que tem portas desse jeito aí Ah, Asa de Gaivota porque ele abre para cima Isso Mas ele abre meio portilha Não é que nem um Lamborghini Diablo Ah, tá Ele é um... Ele é um carro híbrido Pra quem não conhece aí Não sabe o que a gente está falando A gente vai deixar uma foto aí no vídeo Pra vocês verem Esse carro com as portas abertas É o Asa de Gaivota da Mercedes É, porque no jogo não dá pra abrir as portas Inclusive tem até o vídeo de lançamento dele Sabe quem é que fez? Foi o Michael Schumacher, cara Michael Schumacher Saudade Saudade desse cara Saudade desse rapaz Grande piloto Foi o Michael Schumacher Ele fez o teste e... E naquele... Na propaganda mostra ele fazendo tipo um loop Num túnel Num túnel, é, num túnel Que esse carro... Ah, eu tô ligado Acho que tu já viu, né? Eu vou até deixar esse vídeo na descrição Se eu achar, né? Que esse aqui é um dos carros que foram projetados Já com essa intenção aí pro futuro Pra tecnologia dos carros de aerodinâmica Mais aerodinâmica O que mantém ele na pista É, pra fazer isso aí De fazer os carros da loop, cara Em alta velocidade Fazer o carro da loop, rapaz Então se acelerar demais Você pode sair dando loop aí Ou seja Se você chega aqui... Aí você tenta falar Pô, vocês tão me ajudando Nada da ver como é que carro vai dar loop? Cara, a aerodinâmica é uma coisa louca A força G é uma coisa louca, velho É um bagulho muito louco É só você ver Fórmula 1 Ver esses carros aí Super potentes É E vocês vão ver a tecnologia que é Imagina você ir pegando o seu... O seu carrinho aí de rua aí normal E tentando botar 300 nele Você vai sair voando com o seu carro, velho Não deixa de ser É Vai sair voando com ele Teu carro vai chegar nos 200 e pouco ali Vai começar a querer sacudir todo Jogar pros lados e... E puta que pariu Eu tava vindo pra fazer uma volta aqui E quando eu começo a falar Eu começo a perder a minha concentração É, o cara se desconcentra E faz falta, né cara Um joguinho de simulador como este aqui Faz falta, faz falta E se vocês forem ver O jogo tá muito bem feito E olha que ele ainda tá em Alpha, né Ou tá em Beta, eu não sei Acho que é Beta, né Ele tá em... Nem sei, cara Eu não sei Agora eu não sei Só diz ali que é ele O Phantom, me desculpe Corrijam aí se a gente estiver falando errado A ver se ele tá em acesso antecipado Eu acho que ele tá em Beta ainda É, eu não tenho certeza, tá Você tá falando isso Que a gente não tem certeza Ou seja, o jogo não tá completo ainda E é um jogo de uma empresa Não pesquisamos essa informação Antes de começarmos a jogar Então, nos perdoe E ele é um jogo de uma empresa pequena Não é um jogo de uma Tal poderosa como Ubisoft Agora... E se fosse Tá certo que... Não teríamos dado nada É, tá certo que A proposta dos jogos E os jogos em si São diferentes, né Só que mesmo assim, cara Mesmo os jogos sendo diferentes Esse aqui ganhei tudo, cara Na minha opinião Esse jogo Esse jogo que foi muito bem feito, cara Eu ainda não joguei ele no volante Mas pretendo criar coragem e vergonha na cara De uma hora instalar meu volante aqui Pra dirigir Porque ele promete ser um joguinho foda É No volante também, né Porque ele já é foda em qualquer lugar E no vídeo do The Crew, o Beto O pessoal falou Porra, vocês estão criticando o Beto Onde já se viu? Cara, se tu não critica a Beto, velho A versão final do jogo vai ser uma bosta, cara Como é que tu não vai criticar uma coisa que eles querem que melhore, velho? Inclusive, alguém... Alguém comentou algo parecido com isso também no... No vídeo lá Que diz que se a gente não criticar a Beto, como é que vai melhorar? É, como é que vai melhorar? Como é que eles vão melhorar? Imagina eu e o Renan, fazemos um jogo aqui Um jogo máximo O jogo vai todo bugado lá no cinema O jogo fica uma bosta, cara Na versão Beto É, vocês não vão criticar o jogo, não vão falar que tá ruim Que eles vão melhorar aquilo ou isso E... Vocês vão falar que tá bom o jogo Tem que esperar a versão completa, é isso? Vocês já falam que os vídeos tão ruim, então se foderam Então, tipo, é cada comentário absurdo que tem lá Mas enfim, estamos no AssettoCorse E o AssettoCorse é um jogo foda, é um jogo de simulador É um jogo de simulador, cara Simulador de verdade, né? E a gente tá fazendo já AssettoCorse aí pra vocês por quê? Não só por causa do lançamento do SLS aqui Que é uma novidade Mas também porque em breve teremos pro Jet Cars Em breve teremos... Ah, agora... Agora... Essa é a época agora pra... Jogos de corrida, né, cara? Porque teve uma época agora que não saia jogo nenhum Que só saiu os Fórmula 1 da Codemaster lá Que... Já encheu o saco Sempre a mesma coisa Já encheu o saco Então agora veio o... O Project... Vai vir o Project Cars, o AssettoCorse Já tava sendo esperado Minha única decepção com jogos de corrida simulador É o R-Factor 2, cara O R-Factor 2, ele... Ele é uma compra, ele é uma licença anual que tu paga, cara Mas tu pode comprar também ele... Vitalist Só que o Vitalist é muito, cara É quase 300 reais, cara Tipo... Sacanagem isso aí, cara Eu acho que... Sacanagem Tu quer vender um jogo, tu vende, cara Agora não vende... Não vende passe do jogo Pois é Sabe por que que eu acho que eles fazem isso, cara? Eu acho que eles fazem isso porque tipo... Eles não confiam no potencial do jogo Então eles acham que a pessoa vai comprar o jogo E vai jogar só um mês ali e vai desistir É, mas... Factor 2 já é um... Jogo de nome, né, cara Jogo de... Assim, os simuladores de computador Eu não sei, cara Sim, Factor é... Plataforma de competição, né, cara Até hoje Não sei por que que eles fizeram assim Eles tão meio que fazendo o mesmo estilo do... Life for Speed e outros simuladores que tem pela internet Que também é por licença anual O Live for Speed... Joguei pra caralho aquele jogo, né? É, o Life for Speed, não é o Need for Speed Não, não... Aqui eu chamo de Leaf Não, a gente tá falando isso porque tem gente que não conhece Então vai achar que a gente tá falando do Need, não é Need Life ou Live? Eu acho que é Live, né? É Live, eu acho que... De Live, de... De... É, Live for Speed, tá certo E tem outros jogos, né? Tem Wii Racing também Tem um monte de jogo simulador aí Só que a gente não acompanhou A gente acompanhou só os que lançou na Steam Que é o Aceto Corsa, enfim E o R Factor que já é um jogo antigo que a gente conhece já Inclusive, gostei de novamente fazer um agradecimento A nossa amigo Stronda Que foi quem nos presenteou com essas Aceto Corsas Aceto Corsas Que é um jogo... Fabuloso, cara Um jogo muito bom aí Mesmo que você não curta jogos simuladores Tu acaba gostando do jogo, cara Porque o jogo, tipo... Além dele ter um gráfico bonito Não é um gráfico perfeito Mas é um gráfico bonito É um gráfico legal, cara A jogabilidade dele é muito boa Muito boa mesmo Tu te sente um corredor mesmo Um piloto Se tu tiver um controle legalzinho E pra correr Não precisa ter um volante Não precisa ter um volante Mas se tu tiver um volante melhor ainda É porque se tu for ver, cara Tipo, tu sente o carro, né, cara? Tu sente o carro Ele balança Ele sai de lança Sai de lança Simulado E o bom de simulador, galera É que vocês aprendem os traçados da pista Vocês acabam, tipo... A pessoa que não conhece Traçados de pista Aquele pessoal que vê a F1 E pensa... Pô, é tudo igual, cara Não é tudo igual a nada, cara Enquanto tu joga um jogo simulador, cara Tu acaba conhecendo o traçado das pistas Tu acaba te interessando mais, cara Com esse tipo de competição E é muito legal, cara É um esporte muito legal Pena que aqui no Brasil Eles só dão valor ao futebol, né? Mas... É isso, legal Agora que eu vi Entrou um outro cara aí, velho Entrou 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 um tal de Emílio O automobilismo tá no sangue aí, cara Olha o carro suja também, cara Já reparou? Não, não reparei no sangue Ah, pior Carro suja Até isso que os caras fizeram Tá muito legal mesmo Vamos voltar pra corrida aí Vamos fazer uma corridinha Básica Então tá, galera Estamos aqui no grid de largada Vamos fazer uma corridinha Uma corridinha básica São cinco voltas Cinco voltinhas Cinco voltinhas aí pra vocês Aqui no assento corfinha Que é um jogo muito legal Olha os efeitos da explosão No cano de descarga Aham Vamos lá Vai ser dada a largada Deu a largada Olha os carros largados ali Meu Deus do céu Olha o Emílio Ele vai te tocar Tô vendo esse Emílio Esse Emílio Tá indo pro teu lado Vou apertar ele Vou apertar ele Eita Filha das putas Já me bateram Já me bateram Tu bateu em mim Fudeu tudo Caralho O servidor O servidor E olha só O servidor E olha só 95% de uso do meu computador E os servidores estão muito lagados Aonde que tu vê isso? Lá em cima aparece o warning Não aparece pra ti Não aparece pra ti porque eu acho que tu não chega a usar o total Nossa velho Olha só Nossa tu passou retão velho Acho que a gente pode ficar só nos classificatórios lá e deixar a corrida O cara tipo vai bem na classificação chega na corrida e o cara quebra tudo né É não tem cara E o Strono tá lá colado no cara lá O Strono se empolgou lá O Strono é um amante do automobilismo também Conseguiu sair da grama aí? Conseguiu sair da grama aí? Saí Caio estou lhe vendo aí Está me vendo? Ih mas tá muito longe Puta que pariu Dei esse pênalti nesse jogo cara Ah isso aí irrita velho Irrita muito Só que não Isso aí é dos servidores Eles podem setar pra não botar o pênalti Mas esse server tem Eu tava jogando um servidor BR esses dias e não tinha isso aí Porque será né? É eu acho legal ter Só que eles exageraram demais na própria configuração do jogo cara Pisou um pouco fora da grama e tomou pênalti É tu tinha que... Olha ele desconectou Todo mundo desconectou Server communication fail Não pra mim não Pra mim vocês estão aqui ainda Ah é verdade Estão aqui Ou só foi ele? Foi só o Emílio que desconectou mesmo O Emílio foi visitar A... Aquela menina de pano lá Ah não aquela lá é a Emílio Aquela lá é a Emílio Tô viajando Emílio foi pro sítio do Pikabá amarelo Vamos pra lá então já uma novidade pra galera que tá vendo aí Teremos Dead Rhymes 3 em cooperativa vocês galera Em breve aí É rapaz Para de me encher o saco de vocês querem o jogo legal Tudo que é jogo que a gente traz é legal Se não a gente não trazia Exatamente Eu sou chato Eu sou chato Eu sou morrinho Eu sou um saco E se vocês gostam da gente Vocês gostam da gente assim Tomás Eu tô concentrado em isso que eu tô falando aqui Se você quiser me perguntar alguma coisa Me pergunte enquanto eu tô jogando o jogo de corrida Porque eu não sei o que eu tô falando cara Puta que pariu eu rodei Não, não rodei Segurei Nossa velho teu carro vem vindo fora do mapa pra mim Que viagem Pior né no mapinha ali no minimapa né É Tá viajado isso Acho que isso aí é o erro do jogo Mas tem que corrigir Ó a bicha tá dando oi pra vocês aí Ó de novo pênalti Puta que pariu Quem é aquele cara ali na frente? É o Strono Não O carro do Strono na área vermelha E o interessante é que vai entrando gente no meio do do É isso aí é outra coisa que a gente tem que arrumar aí no assento O multiplayer se tu entrar numa corrida em andamento Tu pode já correr cara Entrar na pista já meteu o pau Ó o cara ali ó First place frozen Uau olha a volta que ele fez Esse erroei Esse erroei Toma cuidado Esse joga Esse joga pra caramba Vamos lá segura Olha que passou retão lá Buzina pra ele Buzina pra ele Eu não deixa ele ali Ele tentou atrapalhar Ele tentou se meter na frente É que o pessoal não entende cara Tipo Se você está jogando um jogo de simulação e você quer uma imersão maior no jogo Se você rodar você vai esperar o cara passar e vai meter seu carro na pista pra ir de novo Não adianta você sair na pista e querer voltar com tudo sem olhar pros lados Se isso aí é na vida real tu tá fudido Tem a punida de todas as formas Então uma multa bem cara ainda pra pagar Ó E se você não matar alguém Aí vai preso Aí tu vai preso Perde sua habilitação de piloto Que é cara E é difícil de tirar Que é cara Eita não Espalhei Ih tô vendo que alguém vai botar por dentro Opa Opa Saiu da pista Saiu mas eu voltei Até que saísse eu ia frear Eu fiz por querer ele Não não eu vi que tu chegou e encostou É que esse carro aqui ele é Tipo se tu bater nele Se tu bater e der uma encostadinha nele tu vai ver que tipo Opa Que isso Errou a curva É eu fiz meio que por dentro dele Opa segura O cara é pesado velho Vou defender a volta Tensão tensão hein Tensão tensão E olha que bonito aí Tá vendo meu spoiler aberto aí Tensão tensão hein Tensão tensão hein Opa Mas alguém se passou Alguém se passou pô Que foi parar na brita hein Passou na freada Mas tu já me busca Porque tu é um viciado nesse jogo desgraçado da porra Eu mal joguei esse jogo cara Ah mas tu não sabe correr mais que eu Tu tava correndo normal ali quando tu tava atrás de mim Eu tava dando uma chance Tava correndo normal Então até que eu tô melhorando E o Strono tá lá na frente eu acho É ele tá tranquilo Mas também se ele começar a errar ele vai começar a ficar desesperado Aí não tem pra ninguém eu não perdoa hein Se eu ver isso na minha frente eu vou grudalho calma Pois é isso aí eles tem que arrumar Tá muito zoado isso Tu tá jogando na câmera de dentro Aham Vou botar na câmera de fora mostrar o carro pra galera Mostrar o carrinho pra galera então Cara eu quase estouro o motor aqui nessa curva aqui Que eu chego na curva dou uma freada e reduzo pra segunda pra ele segurar no motor tá ligado Aham Aqui tem que segurar no motor galera Pra quem dirige aí sabe que Você não tem só o freio para frear Você pode usar a caixa de câmbio Só que se você usar a caixa de câmbio você vai foder todo o seu carro Não faça isso Faça isso só em carros competitivos Só em carros competitivos e só em carros que não são seus Carros que não são seus De preferência Bom agora que eu comecei a pegar mais o jeito das curvas E a galera tá olhando aí A galera pode estar imaginando Porra mas vocês estão muito lentos hein É que dá a impressão de que o carro tá muito lento Mas na verdade este carro está muito rápido Só que Ele não é um carro de... Nossa tu já chegou velho Continua em se raciocinar Eu nem sei mais o que eu tava raciocinando Opa tu sumiu aqui cara Boa tarde de ti Sério? Aham é lag Deu lag e deu aquele negócio de aviso de uso de CPU Isso eu tenho que ver como é corrido Isso eu tenho que ver como é corrido galera Porque eu não tô entendendo porque que tipo O jogo tá dizendo que tá usando muito da minha CPU Esquisito eu nunca tive esse aviso aí O Stronda teve isso aí já O Stronda teve isso aí já Não sei se é porque eu tô com os rápidos gráficos no... Naquele Ultra Mas eu não tô sentindo o jogo pesado então não era pra ser isso Olha lá sumiu lá na frente É eu vim fazer uma volta de pole position hein Então... Pole position E jogo de corrida galera O vídeo é mais... É mais corrida mesmo Menos papo Porque... É muito difícil você se concentrar na corrida Olha a volta que eu fiz 1.47 a mais Então tu deu até sorte que eu dei uma sumida na pista né Senão ia te atrapalhar Parece que eu consigo te assistir aqui Vamos ver os finais aí Acabou, acabou a corrida Acabou? Então é isso galera Vamos ficando com o vídeo por aí É isso Vocês viram então O famoso Simulador Assetto Corsa Está disponível nesse aí Pra comprar Isso aí É um jogo muito bom Um jogo de corrida bacana Interessante E vocês viram também a famosa Mercedes SLS Asa de Gaivota É o Asa de Gaivota aí pra vocês E só pra mostrar aqui uma coisa pra galera Antes de finalizar O legal do Assetto Corsa é que vocês podem Customizar tudo cara Tá vendo aqui do lado? Eu posso mudar tudo aqui durante A partida Ah sim, tem todos os menus ali tudo Só não utiliza O negócio do controle É Porque ele tá bugado Quando tu clica ele crasha o jogo Mas isso daí Isso já é um bug Que tá reportado Nos blogs lá da galera Nos fóruns E eles vão arrumar isso aí E eles vão arrumar isso aí Queria que existir A posição aqui O tempo Tudo aqui vocês deixam Como vocês quiserem do jogo Vocês podem personalizar É só clicar aqui Vou dar um exemplo Clica aqui Aí tá Eu botei aqui Eu posso puxar Deixar no meio Deixar no canto Deixar embaixo Deixar onde você quiser É um jogo muito bom Deixar no meio É E Puta que pariu Passei reto Um grande abraço a vocês Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Falou galera Até mais Quer comprar um headphone gamer bom a ótimo custo-benefício igual a este? Acesse o site da uceloja.com.br E lá utilize o nosso cupom de desconto em suas compras